Carro B10 agora aqui na Bari Semi Novos, esquinas da Itaja aí com a Abitão Batista, porque a Bari Semi Novos tem um show de ofertas para você. Esta semana é a semana para você trocar de carro aqui na Bari Semi Novos. Não dá para perder as oportunidades, as facilidades são muitas. Vale a pena, vem para cá, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Bari Semi Novos, este Ford Fiesta Rokan, motor 1.6, ele é completo, ano é 2013. Aí afora você vai encontrar este veículo girando na faixa de 33 mil. Aqui na Bari Semi Novos, só 27 mil e 900, eu disse, apenas 27 mil e 900. Você vai trazer o seu Semi Novo para cá, ele vai receber a melhor avaliação no mercado e com certeza as facilidades serão muitas para que você troque de carro. Vem para a Bari Semi Novos, mais uma super oferta, Jeep Renegade. Este é 1.8 câmbio automático, este é o modelo Longitude, é uma nave para você ficar suave na nave. O ano é 2016, vale a pena vir para cá por apenas 74 mil e 900, eu disse, apenas 74 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade de fechar o melhor negócio da sua vida. Vem para a Bari Semi Novos, mais uma super oferta, Renault Clio. Este é o modelo Expression Motor 1.0, é custo-benefício, economia no seu bolso. Vale a pena você vir para cá, ele é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014 e está num preço muito bacana. Só na Bari Semi Novos, por apenas 22 mil e 900, eu disse, só 22 mil e 900. No mercado é um carro que gira em torno de 27 a 28 mil. Aqui na Bari Semi Novos, apenas 22 mil e 900, não dá para perder a oportunidade. Mais uma super oferta, Peugeot 2008, este é um grife motor THP, é 1.6 turbo, bancos em couro. Vale a pena vir para cá conferir, o ano é 2016, por apenas 64 mil e 900, eu disse, só 64 mil e 900. Manda agora o WhatsApp, não perde a oportunidade, reserve agora este veículo. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma oferta para fechar, nós preparamos para você esta Figa de Estrada. É uma Hardworking 2017, motor 1.4, para você que precisa de um utilitário. Esta é a oportunidade. Vem agora para a Bari Semi Novos, preço incrível, apenas 41 mil e 900, eu disse, só 41 mil e 900. Então para você fazer o melhor negócio da sua vida, para você fechar um grande negócio, vem para cá, vem para a Bari Semi Novos, porque a Bari Semi Novos tem as melhores ofertas, condições incríveis e a melhor equipe de vendas esperando por você. Música 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 Música